Na definição de biomassa para geração de energia exclusiva, incluem-se os tradicionais combustíveis fósseis, embora estes também sejam derivados da vida vegetal, carvão mineral ou mineral petróleo e gás natural, mas são resultado de várias transformações que requerem milhões de anos para acontecerem. A biomassa pode ser considerada um recurso natural renovável, enquanto que os combustíveis fósseis não se renovam a curto prazo. A biomassa é utilizada na produção de energia a partir de processos como a combustão de material orgânico produzida e acumulada em um ecossistema, porém nem toda a produção primária passa a incrementar a biomassa vegetal do ecossistema. Parte dessa energia acumulada é empregada pelo ecossistema para sua própria manutenção. Suas vantagens são o baixo custo, é renovável, permite o reaproveitamento de resíduos e é menos poluente que outras formas de energias como aquela obtida a partir de combustíveis fósseis. A queima de biomassa provoca a liberação de dióxido de carbono na atmosfera, mas como este composto havia sido previamente absorvido pelas plantas que deram origem ao combustível, o balanço de emissões de CO2 é nulo. Utilização da biomassa como combustível Um dos primeiros empregos da biomassa pelo ser humano para adquirir energia teve início com a utilização do fogo como fonte de calor e luz. O domínio desse recurso natural trouxe à humanidade a possibilidade de exploração dos minerais, minérios e metais, marcando o novo período antropológico. A madeira do mesmo modo foi por um longo período de tempo a principal fonte energética. Com ela, a coxão, a siderurgia e a cerâmica foram empreendidas. Óleos de fontes diversas eram utilizados em menor escala. O grande salto da biomassa deu-se com o advento da lenha na siderurgia, no período da Revolução Industrial. Nos anos que compreenderam o século XIX, com a revelação da tecnologia a vapor, a biomassa passou a ter papel primordial também para a obtenção de energia mecânica com aplicações em setores na indústria e nos transportes. A respeito do início da exploração dos combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o petróleo, a lenha continuou desempenhando importante papel energético, principalmente nos países tropicais. No Brasil, foi aproveitada em larga escala, atingindo a marca de 40% da produção energética primária, porém, para o meio ambiente o valor como esse não é motivo para comemorações, afinal, o desmatamento das florestas brasileiras aumentou nos últimos anos. Durante os colapsos de fornecimento de petróleo que ocorreram durante a década de 1970, essa importância se tornou evidente pela ampla utilização de artigos procedentes da biomassa como álcool, gás de madeira, biogás e óleos vegetais nos motores de combustão interna. Não obstante, os motores de combustão interna foram primeiramente testados com derivados de biomassa, sendo praticamente unânime a declaração de que os combustíveis fósseis só obtiveram primazia por fatores econômicos, como oferta e procura, nunca por questões técnicas de adequação. Para a obtenção das mais variadas fontes de energia, a biomassa pode ser utilizada de maneira vasta, direta ou indiretamente. O menor percentual de poluição atmosférica global e localizado, a estabilidade do ciclo do carbono e o maior emprego de mão de obra, podem ser mencionados como alguns dos benefícios de sua utilização. Igualmente, em relação a outras formas de energias renováveis, a biomassa, como energia química, tem posição de destaque devido à alta densidade energética e pelas facilidades de armazenamento, câmbio e transporte. A semelhança entre os motores e sistemas de produção de energia de biomassa e de energia fóssil é outra vantagem, dessa forma a substituição não teria um efeito tão impactante nem na indústria de produção de equipamentos nem nas bases instituídas para transporte e fabricação de energia elétrica. Materiais a lenha é muito utilizada para a produção de energia por biomassa no Brasil, já representou 40% da produção energética primária. A grande desvantagem é o desmatamento das florestas, lembramos que existe a possibilidade de utilizarmos a floresta plantada evitando assim a utilização de florestas nativas. Cana de açúcar no Brasil, diversas usinas de açúcar e destilarias estão produzindo metano a partir da vinhaça. O gás resultante está sendo utilizado como combustível para o funcionamento de motores estacionários das usinas e de seus caminhões. O equipamento onde se processa e queima ou a digestão da biomassa é chamado de biodigestor. Numa destilaria com produção diária de 100,000 litros de álcool e 1.500 metros 3 de vinhaça, possibilita a obtenção de 24,000 metros 3 de biogás, equivalente a 247,5 bilhões de calorias. O biogás obtido poderia ser utilizado diretamente nas caldeiras, liberando maior quantidade de bagaço para geração de energia elétrica através de termoelétricas, ou gerar 2.916 kW de energia, suficiente para suprir o consumo doméstico de 25,000 famílias, serragem ou serrim, ou ainda serradura, papel já utilizado, galhos e folhas decorrentes da poda de árvores em cidades ou casas, embalagens de papelão descartadas após aquisição de diversos eletrodomésticos ou outros produtos, casca de arroz, capim e elefante. Um lodo de ete especialmente os provenientes do processo de lodos ativados amplamente utilizados na indústria textil, Floresta energética Este termo representa plantações florestais de curta duração e talhões adensados com grande número de árvores por hectare com o objetivo de produção de biomassa lenha, carvão vegetal etc. para a conversão energética seja térmica, elétrica ou outra. É importante ressaltar que as florestas energéticas são diferentes das nativas. 2. Objetivo As florestas energéticas são plantadas com o objetivo de evitar a pressão do desmatamento sobre as florestas naturais. Elas contribuem também para o fornecimento de biomassa florestal, lenha e carvão de origem vegetal. Além disso, o reflorestamento para uso energético diminui a pressão sobre as florestas nativas e desempenha importante papel na utilização de terras degradadas. 3. Silvicul A palavra silvicultura provém do latim e quer dizer floresta silva e cultivo de árvores. Cultura Silvicultura é a arte e a ciência que estuda as maneiras naturais e artificiais de restaurar e melhorar o povoamento nas florestas, para atender as exigências do mercado. Este estudo pode ser aplicado na manutenção, no aproveitamento e no uso consciente das florestas. A silvicultura é de vida em clássica e moderna. A clássica abrange as florestas naturais, buscando forças produtivas provenientes dos sítios ecológicos, e as restrições são determinadas pela necessidade de não prejudicar a estabilidade natural do ecossistema. Já a moderna, opera com as florestas plantações, que são mais autônomas do sítio natural, e mantidas artificialmente. O objetivo de ambas é a produção de madeira e, durante seu manejo, é necessária a participação de técnicos de diversas áreas. Porém, a silvicultura moderna não tem apenas a finalidade de produzir madeira, mas também serviços e bens. 4. Principais espécies de madeira utilizadas em florestas energéticas acássia são originárias das savanas da Austrália, África, Índia e América do Sul. Crescem em regiões de clima mais ameno em altas latitudes. O seu desenvolvimento dá-se em regiões de baixa precipitação média e ao 500 a 800 milímetros. Toleram solos pobres e profundos. Gênero Acacia possui mais de 700 a 800 espécies e as principais espécies energéticas são Acacia meascutsi, Acacia mangin, Acacia auriculiformis, Acacia branchistachia, Acacia cambagei e Acacia ciclopes. A Acacia negra Acacia meascutsi é a principal espécie cultivada na região sul do país. A madeira é densa 0,7 a 0,85 g cm3, com um poder calorífico variando de 3.500 a 4.000 kkg. Produz lenha e carvão de excelente qualidade. Produtividade em torno de 13 a 20 metros 3 a ano. Eucaliptus originário da Austrália é introduzido no Brasil por volta do início do século XX. A partir da década de 1940, foi plantado em larga escala para a produção de carvão vegetal, sendo usado na siderurgia. Devido a sua produtividade e adaptabilidade regional, se tornou uma das melhores alternativas para a produção de biomassa energética. A densidade da madeira varia de 0,479 a 0,687 g cm3, com um poder calorífico variando de 4.312 a 5.085 kkg. Produtividade em torno de 30 a 40 metros 3 a ano. Produz carvão para a indústria siderúrgica. O gênero Eucaliptus possui mais de 700 espécies. Entre as principais espécies energéticas estão Eucaliptus Grandis, Eucaliptus Saligna, Eucaliptus Citriodora, Eucaliptus Urofila e Bridos. Entre essas espécies, 5. Produtos derivados da biomassa. Alguns exemplos de produtos derivados da biomassa são Bióleo líquido negro obtido por meio do processo de pióleis e cujas destinações principais são aquecimento e geração de energia elétrica. Biogás metano obtido juntamente com dióxido de carbono por meio da decomposição de materiais como resíduos, alimentos, esgoto e esterco em digestores de biomassa. Biomas tolicuides e líquido obtido em duas etapas. Primeiro é realizado um processo de gasificação, cujo produto é submetido ao processo de Fischer-Tropisch. Pode ser empregado na composição de lubrificantes e combustíveis líquidos para utilização em motores do ciclo diesel. Etanol celulósico O etanol obtido alternativamente por dois processos. Em um deles a biomassa, formada basicamente por moléculas de células e, é submetida ao processo de hidrólise enzimática, utilizando várias enzimas, como a celulase, celobias e glicosidase. O outro processo é composto pela execução sucessiva das três seguintes fases gasificação, fermentação e destilação. Bioetanol comum feito no Brasil à base do sumo extraído da cana-de-açúcar caldo de cana. Há países que empregam milho, caso dos Estados Unidos e beterraba da França, para a sua produção. O sistema base de cana-de-açúcar empregado no Brasil é mais viável do que utilizado pelo americano e francês. Biogasolina substituta da gasolina, produzida de matéria-prima vegetal açúcar, celulose, etc. Biodiesel éster produzido com óleos vegetais como do dendê, da mamona, do sorgo e da soja, etc. Óleo vegetal pode ser usado em motores de zeusando a tecnologia e o espetilém a forma mais antiga de utilização da biomassa. Carvão vegetal sólido negro obtido pela carbonização pirogenal da lenha ou carbonização hidrotermal. Turfa material orgânico, semidecomposto encontrado em regiões pantanosas. Gás pobre gás de síntese produzido por gasogênios que realizam a combustão controlada e parcial de biomassa. Empreendimentos no Brasil No Brasil existem algumas iniciativas neste setor, sobretudo na seção de transportes. A usga, éter etílico, óleo de mamona e alguns compostos de álcool como a azulina e a motorina, foram produzidos em substituição à gasolina ou ao diesel com sucesso, da década de 1920 até os primeiros dias da dezena seguinte, período do colapso decorrente da Primeira Guerra Mundial. A mistura do álcool na gasolina, iniciada por lei em 1931, permitiu ao Brasil a melhoria do resultado dos motores de combustão de forma garantida e higiênica, uso de aditivos veneníferos como chumbo tetraetílico, que de maneira similar foram utilizados em outros países para o aumento das características antidetonantes da gasolina, foi evitado. É de grande importância tal aumento, pois facilita o uso de maior taxa de compressão nos motores à explosão. O pró-alcool praticado nos anos de 1970, consolidou a opção do álcool como alternativa à gasolina. Não obstante os problemas enfrentados como queda nos valores internacionais do petróleo e oscilações no preço do álcool, que afetaram por várias vezes a oferta interna do álcool, os efeitos da estratégia governamental sobrevivem em seus incrementos. A gasolina brasileira é uma mistura contendo 25% de álcool e a metodologia de fabricação do carro a álcool atingiu níveis de excelência. Os problemas enfrentados na década de 1990 de desabastecimento de álcool que geraram a queda na busca do carro a álcool deixaram de ser uma ameaça ao consumidor graças à recente oferta dos carros bicombustíveis. Recentemente, o programa do biodiesel está sendo implantado para a inserção do óleo vegetal como complementar ao óleo diesel. Primeiramente, a mistura será de até 2% do derivado da biomassa no diesel com um aumento gradativo até o percentual de 20% num período de 10 anos. O experimento brasileiro não está limitado apenas à esfera dos transportes, o setor de energia elétrica tem sido favorecido com a injeção de energia procedente das usinas de álcool e açúcar, geradas a partir da incineração do bagaço e da palha da cana de açúcar. Outros detritos como a palha de arroz ou serragem de madeira também sustentam algumas termoelétricas pelo país. Em Portugal existem em Portugal oito projetos e de reforços de centrais de biomassa licenciados, em Famalicão, Fundão, Viseu e Porto de Mós. Em 2017 o governo aprovou quatro novas centrais elétricas de biomassa florestal, a instalar nos conselhos de Vila Velha de Rodão, Mangualde, Figueira da Foz e Famalicão, representando um investimento de cerca de 185 milhões de euros. 6. Impactos ambientais a respeito das conveniências referidas. O uso da biomassa em larga escala também exige certos cuidados que devem ser lembrados. Durante as décadas de 1980 e 1990 o desenvolvimento impetuoso da indústria do álcool no Brasil tornou isto evidente. Empreendimentos para a utilização de biomassa de forma ampla podem ter impactos ambientais inquietantes. O resultado pode ser destruição da fauna e da flora com extinção de certas espécies, contaminação do solo e mananciais de água por uso de adubos e outros meios de defesa manejados inadequadamente. Por isso, o respeito à biodiversidade e à preocupação ambiental devem reger todo e qualquer intento de utilização de biomassa. A biomassa pode ser utilizada tanto para a energia quanto para outras utilidades. A biomassa pode ser utilizada tanto para a energia quanto para outras utilidades. Vamos lá.